Essa talvez seja a última vez que nos veredas Você nunca mais irá ouvir falar de mim Eu vou sair da sua vida pra que você saiba Que tudo que tem começo também chega ao fim Quem vai para a guerra pode matar ou morrer Quem entra no jogo arrisca ganhar ou perder Eu não tenho mais palavras pra pedir desculpas Até pelo que eu não faço já pedi perdão E ao invés de alguns carinhos você me maltrata E fala que já não existo pra o seu coração Já risquei a minha vida pra não lhe perder Agora vou fazer de tudo para lhe esquecer Eu irei fazer de conta que não lhe conheço E seguirei o meu caminho sem olhar pra trás Se quiser fazer o mesmo eu lhe autorizo Saiba que já não me importa Pra mim tanto faz E por você não mais querer-me não choro porque O mundo tem muitas outras além de você E por não mais querer-me não choro porque O mundo tem muitas outras além de você E por não mais querer-me não choro 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 E por não mais querer-me não choro